Em uma entrevista o Araki disse que o The Ward e o Star Platinum foram os primeiros estandes a serem criados. Então com toda certeza ele caprichou muito na hora de criar esses dois estandes. E hoje eu vou falar especificamente sobre o design do The Ward. Fala galera, beleza quem fala é o Tom e se bem-vindos a mais um vídeo bom. Como eu disse no vídeo de hoje eu irei explicar o conceito por trás do estande de The Diobrando. Eu quero falar detalhadamente sobre o design do The Ward, falando algumas curiosidades que provavelmente muitos passam despercebidos, mas que estão ali meio que dando um duplo sentido dentro da história. E antes do vídeo começar eu queria pedir pra você se inscrever, caso você não seja inscrito, e deixar o like que isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos diariamente aqui pra vocês. Mas sem enrolação, bora pro videozão! Como todos sabemos o The Ward é um dos principais estandes de startups Crusades, sendo responsável por possuir a habilidade de parar o tempo e ainda possuir uma força absurda, uma resistência fora do comum, o tornando um estande muito poderoso, perfeito para o Diobrando. Mas falando especificamente sobre a aparência desse estande, algumas coisas muito curiosas revelam o passado do Dio e quem ele é, totalmente relacionado com a história de Jojo. Pode ser que eu esteja só viajando, mas eu quero apresentar alguns pontos com vocês, e eu gostaria que vocês dessem as suas opiniões aí nos comentários. O primeiro fato que precisamos notar é a cor predominante do The Ward, esse amarelo, puxando até um pouco para o dourado, claramente enfatiza a cor dos cabelos do Dio, que é loiro, além de seu traje que sempre predomina pro uso da mesma cor. Isso poderia ser resumido a que o Dio sempre quis se destacar, ser uma pessoa que chama a atenção, e realmente amarelo é uma cor que chama a atenção, então provavelmente o motivo da cor do The Ward ser amarelo, pode significar a personalidade do Dio querendo se destacar entre as pessoas. O segundo fato é que como podemos ver, na parte da cabeça do The Ward, ele aparentemente tem uma espécie de um elmo, como se fosse um capacete, mas também lembra muito uma coroa egípcia que os antigos faraós utilizavam, quando governavam e comandavam o antigo Egito. Fotos de fósseis e pinturas mostram isso com clareza, mostrando que o Dio é representado como o rei, que é cercado de servos, e consegue tudo o que almeja é semelhante a um rei, e como depois do seu despertar ele foi viver no Egito, nada mais justo do que o Dio ser o rei do Egito, onde aparentemente o seu estándio usa até uma coroa egípcia. O terceiro fato que eu queria apontar, é que o The Ward utiliza uma espécie de cilindros de oxigênio, semelhante a de um mergulhador em suas costas, que isso pode ser representado por todos os seus anos, que Dio ficou submerso debaixo d'água. Entre o tempo da parte 1 até a parte 3, o Dio ficou praticamente 100 anos no fundo do mar, até alguém encontrar o caixão que ele estava dentro. Isso pode ser uma grande explicação para ele ter aqueles cilindros. O quarto e último fato, mas não menos importante, é que o stand apresenta várias engrenagens e mecanismos em seu corpo. Isso eu acho que pode ser evidente para muita gente, que é basicamente mostrando como se fosse peças de um relógio. Isso fica muito claro na segunda abertura de Star Wars Crusades, quando mostra os flashbacks do Dio, do Jonathan, do Joseph, do Jotaro, com o ponteiro de um relógio junto das engrenagens se movimentando. Isso claramente mostra a relação do stand com o tempo, a sua capacidade de parar o tempo. Hoje em dia existem relógios digitais, que não funcionam dessa forma, mas antigamente os relógios eram feitos por engrenagens, eles se movimentavam por elas. Então é óbvio o motivo de ter essas engrenagens no The World, já que basicamente ele para o tempo. E por mais que tudo isso seja apenas um design, eu acho essa ideia muito genial, e isso mostra o quão inteligente o Araki é, colocando essas referências leves nos personagens, se baseando nos elementos da sua história, mostrando a personalidade do personagem, mostrando coisas que aconteceu com o personagem. Isso mostra que ele pensa nos mínimos detalhes, na hora de fazer uma criação. O Araki vem criando Jojo por mais de 30 anos, e isso mostra o quanto ele tem carinho por essa obra. Como eu disse, é apenas um design, independentemente de como fosse o personagem, ele acha que a maioria das pessoas iam gostar, mas esses mínimos detalhes representam perfeitamente quem é o Dio e como ele chegou naquele local. E isso é muito impressionante. Mas no entanto é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Se possível acessar a loja do canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like me ajuda demais. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!